Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês um recebido de batons lá da Sheglan. Eles me enviaram seis lip gloss, tá bom? Pra mostrar pra vocês, fazer a resenha, testar, vou mostrar as cores. Eu já passei uma basezinha aqui bem de levinho no meu rosto. Tentei colocar aqui uns cílios fortiços pra dar uma olhadinha, né? E eles pediram também pra mim passar também um corretivo na boca, né? Pra cobrir tudo, pra quando você passar o batom, vocês verem melhor como que vai ficar a textura na boca, tá bom? Eles pediram pra mim provar na boca, recomendou, né? Que sejam esses três aqui. Porém, eu vou mostrar os seis pra vocês, tá bom, gente? Olha só. São essas cores aqui, não sei se vocês conseguem ver, mais ou menos, tá? Só pra vocês verem. Olha só que embalagem linda! Muito linda a embalagem. Eu vou começar por este daqui, Berry Saison. Não sei como que se fala. Olha só como que é. E agora eu vi que eles vão apertando aqui e vai sair ali, vamos ver. Nossa, gostoso o cheiro. Gente, olha só. Passei. Lindo, amei. Gostoso. Não é aquela coisa que fica te grudando, grudando no seu dente. Porque eu sou de aquele tipo de pessoa que tenho até agonia de passar gloss, né? Mas esse aqui, gostei. Maravilha, muito levinho. Gostoso. Olha só. A cor dele é praticamente essa. Daí a gente vai apertando aqui. E aí ele vai saindo pra fora, tá bom, gente? Então esse foi... Essa foi a primeira cor. Tá? E... Lindo, amei. Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda cor, que é este daqui, Hot Stuffy. Tá? Deixa eu abrir aqui. Ai, gente. Vou ter que tirar primeiro. Pronto, tirei. Nossa, eu amei. Ó. Essa cor aqui, daí a gente vai dar uma apertadinha embaixo. Gente, passei. Olha só. Essa cor aqui. Lindo, amei. Agora eu vou passar com vocês o First Crush. Olha só esse daqui. Ai, que cheirinho gostoso. Amei. Ai, dá uns... Negocinho aqui e passa. Gente, passei. Lindo e muito cheiroso. Olha, maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito suspeita pra falar, né? Mas realmente eu gostei demais. Gostei. Superíssimo aprovado. Gente, o perfume é muito gostoso. Amei. Só que agora eu não sei qual das seis cores que eu preferi, tá? Esse aqui eu gostei. Usaria tranquilamente, porque não é tão forte. E também não é tão nude. Adorei. Olha só. Agora eu vou passar esse daqui, tá? Que é Peaky Cream. E... Cheiro é muito gostoso. E... Amei. Essa corzinha aqui é tipo mais um prão, quase um cafezinho, né? Lindíssimo. Agora nós vamos passar esse daqui que é Spring Fever. Gente, que cheiro gostoso. Delicioso. Lindo. Amei. Lindo, gente. Maravilhoso. Amei. Essa coleção deles aqui, desses lips. Eu gostei muito de todas as cores, tá, gente? Agora vamos para o último. Agora vamos para o último, que é Hot Cocoa. Eu acho que quer dizer cacau quente, mais ou menos, né? Gente, o cheiro é muito gostoso. Ó, tá vendo? Ele é quase um cacau. O cheiro é muito gostoso. Então, esse aqui foi o último, que foi o Hot... Esse aqui é o Hot Cocoa, tá, gente? Lindo. Só que eu prefiro as outras cores que são mais claras ou para os lados avermelhados. Não assim para o lado que vai mais escuro, tá? Mas é bom pelo menos ter um. Eles fizeram bem, ter colocado pelo menos um, né, nessa coleção. Porque tem pessoas que gostam de todos os estilos, todas as cores, os escuros. Então tem que ter uma coleção, claro, e também o escuro, né? Então, essa coleção é maravilhosa desses lips. Cheglan arrasa sempre, né, gente? Com a embalagem deles. A Cheglan arrasa sempre, né, gente? Com a embalagem... Olha que embalagem mais linda. É claro que a gente tem que prestar atenção no produto, né? Porém, a embalagem também, para a gente que é mulher, chama bastante atenção. A embalagem é lindíssima, gente. Olha só. Linda, uma gracinha. Tipo umas canetas, né? Lindo, né? Como sempre lá na Cheglan, a maquiagem é tudo linda, né? Todas lindas, embalagens lindas. Então essa foi mais uma coleção, gente, que eu queria demonstrar para vocês dos lips. Que a Cheglan me enviou. Fiquei muito, muito feliz. Vou deixar para vocês a descrição do vídeo, a cor de cada um. E também o código ID para vocês colocarem lá no site e entrarem diretamente e acharem, tá bom, gente? Vou deixar também o link da Cheglan. E qualquer dúvida vocês deixam para mim nos comentários. Então, gente, também espero muito, muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.